O apaixonado Leonardo de Souza Alves Chagas, de 19 anos, a homenageada Suzana Rosa Maia, 20 anos, e a amiga cúmplice Ana Carolina Pérez, vieram de Jardinópolis e chegaram ao Parque Fernando Costa às 10 horas da noite. A equipe do programa do Gugu, da TV Record, formada por 40 pessoas, gravou todos os detalhes discretamente. O produtor Gabriel Lima fingiu ser repórter de uma TV local. Suzana e Ana Carolina assistiram ao show de Jorge Matheus do palco, e Suzana se surpreendeu quando os cantores a chamaram. De repente, surge Leonardo, num guindaste em forma de coração, e faz uma declaração de amor emocionante. Amor, eu sempre pedi a Deus. Suzana, quero pra sempre ficar ao seu lado, e você é a pessoa que Deus me enviou. Eu te amo. Que beleza, galera. Que beleza, galera. Tá fazendo piada, gente. Boa sorte de pão, galera. Beija, 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 beija. Em seguida, Jorge e Matheus cantaram a romântica Aí Já Era, enquanto Leonardo e Suzana curtiram cada minuto daquele momento, abraçadinhos e chorando muito. A missão da missa, que era a mansão que tá querendo te amar. Beija, 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 beija Tchau, tchau. 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 Tchau.